Aprimore seus resultados com uma e-bike leve, esportiva e de fácil manuseio. Essa é a Orbea Gain M30, que chegou aqui na BikePoint. Projetada para te ajudar quando você mais precisa, adicionando quilômetros e melhorando a experiência em cima da bicicleta, graças ao conceito Enough Power criado pela Orbea. O quadro fabricado em carbono EMR minimiza o peso do conjunto, já que o motor Mali está inserido no cubo traseiro. As rodas Fulcrum e Race 900 com pneu Schwalbe One 700x30 dão a rolagem confortável para você ir além. O grupo Shimano 105 de 22 velocidades com cassete 11-32 e coroa 50-34 permitem uma agradável experiência em terrenos com altimetrias variadas. Componentes Orbea em alumínio para mesa guidom, com display integrado, canote em carbono e luz traseira acoplada para dar segurança enquanto você pedala. Conquiste novos rumos com essa e-bike de carbono da Orbea. Música 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 Tchau, tchau.